Aê mulher, é só 5% e o resto nós em brasa É que ela vem sarra em mim, ela já tá oriçada É que ela vem sarra em mim, ela já tá oriçada Hoje se senta, aê mulher, hoje é surra de pentada Hoje se senta, aê mulher, hoje é surra de pentada Ela desce em cima com força, batendo a tchaca não para Bota a mão na cabeça e pina o cachorro pra tu levar tapa Toma que toma que toma, tô deixando ela molhada 5% de safadeza, hoje ela se acaba 5% de safadeza, hoje ela se acaba Toma que toma que toma, tô deixando ela molhada 5% de safadeza, hoje ela se acaba 5% de safadeza, hoje ela se acaba E no beat é pesada Tá gerando demais, aê mulher, anota a placa É o Paulo e o oficial É que ela vem sarra em mim, ela já tá oriçada É que ela vem sarra em mim, ela já tá oriçada Hoje se senta, aê mulher, hoje é surra de pentada Hoje se senta, aê mulher, hoje é surra de pentada Ela desce em cima com força, batendo a tchaca não para Ela desce em cima com força, batendo a tchaca não para Bota a mão na cabeça e pina o cachorro pra tu levar tapa Bota a mão na cabeça e pina o cachorro pra tu levar tapa Toma que toma que toma, tô deixando ela molhada Toma, 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 tô deixando ela molhada 5% de safadeza, hoje ela se acaba Ela se acaba, 100% de safadeza Hoje ela se acaba Tá gerando demais, hein?